Bom dia, meus amigos. Você acompanha o canal Fiche, pessoal. Hoje é sexta-feira, dia 11 de abril. Estou fazendo uma pequena TPA, se é isso que posso falar do meu sistema de chuvinha carrendilhas. Minha água está bem insaturada, falta de oxigênio em relação, muito peso. E eu vou ter que mexer, mas se eu estou com preguiça, tem que fazer. Muito trabalho, mas eu vou mostrar para vocês como está sendo a TPA do meu sistema. Olha a situação dos meus peixes. De manhã é sempre esse sofrimento aqui. Os peixes vão sofrendo, eu preciso comprar um compressor de ar. Mas por enquanto não estou tendo condição, então meus peixes estão sofrendo. Eu tenho uma bomba Oceanotec aqui, de 20 mil litros hora. E ela joga para aquelas saídas lá no final, são três saídas. Aí o que eu faço para pegar a TPA? Na última saída aqui, eu encaixo uma mangueira, essas mangueiras de poço aí, de bomba de poço. Está encaixada uma mangueira aqui, e essa mangueira sai para a rua. E está jorrando água lá no final, e automaticamente está caindo a água da chuva, e fazendo essa troca natural aí. Depois que baixar bastante aqui a minha água aqui do tanque, eu faço, eu completo com a água de poço. Mas aí eu vou aproveitar o máximo possível essa água da chuva, para fazer essa TPA, para economizar água e energia. E aí eu estou usando a energia que já é útil, que eu costumo usar diretamente. Olha só minhas cartinhas, como estão sofrendo ali, por falta de oxigênio. Morrer não morreu nada até agora, porém, está afetando muito no crescimento dos meus peixes, infelizmente. Tá bom galera? Essa aí é a troca, é a famosa TPA do meu sistema, como que eu faço. Geralmente, depois eu coloco a mangueira aqui, só que eu estou sem mangueira no momento. Porque aí eu fazia simultaneamente, eu ligava a bomba, e caía a água da cisterna ali, e a água suja já saía por ali. Mas como eu estou sem mangueira aqui, vai ficar assim. Eu vou tirar um pouco, depois eu completo, como está chovendo bem hoje aqui. Então, nossa minha TPA, peixe sofrendo aí, até Deus abençoar aí, que eu consiga comprar um aerador bom aí, para melhorar a vida dos meus peixes. Mas todo dia é assim, peixe meu amanhece em cima, na flor d'água, sofrendo. Se você acompanha o nosso canal aí, se inscreva, ative o sininho aí, para você receber notificações. Sempre nós damos dicas, fazemos experiências aí, né? Então é bom você estar ligado aí, e receber notificações do nosso canal. Tá bom? Fica com Deus, e até a próxima. Lembrando que breve, eu vou estar montando o meu sistema de caixa d'água aqui, para tirar um pouco dos meus peixes aqui, porque, como vocês acompanham nos vídeos aí, recriaram aí, aliás, procriaram, e está feio de alevinos aí. Aí eu vou passar uma média de 200 peixes para 4 caixas d'água, vou desfazer de um monte de peixes, né? Para o meu sistema de caixa d'água, porque está feio, eu estou gastando dinheiro aí com alimentação, e o peixe não está crescendo. Tá bom, galera? Fica com Deus, um abraço, e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixa um comentário lá para nos ajudar, deixe seu like, tá bom? Um abraço, canal Peixe no Sol. Deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho.